No mês passado foram em média 11 acidentes por dia. O número é 15% maior que a média diária registrada no ano passado. Abril também foi o mês em que mais choveu em 2013. As autoridades de trânsito acham que há uma relação direta entre os dois índices. As pessoas tendem a querer recuperar o tempo que foi perdido durante a chuva, que estavam paradas e tentam correr mais, desrespeitar um pouco as regras de trânsito. Em abril, quase 39% dos acidentes envolveram motocicletas. Três das cinco pessoas que morreram no trânsito em Teresina estavam em motos. Isso também não é coincidência, é pura matemática. As motos representam quase 60% do total de veículos que circulam pela capital. As avenidas onde mais ocorreram acidentes também não são surpresa para ninguém. A Miguel Rosa, via de maior extensão, e a Frey Serafim, avenida de maior fluxo. E a tendência é que os caminhos rumo ao centro fiquem cada vez mais complicados e perigosos. O trânsito está muito engarrafado. Não sei o que está aumentando a demanda de carro todo dia e fica complicado para a gente. Você tem medo? Bastante. Teresina ganha 2 mil carros todo mês. A frota cresce 14% ao ano. E com 350 mil veículos circulando pela cidade, são apenas 7 mil vagas de estacionamento no centro. Se todos os motoristas resolvessem ir para lá ao mesmo tempo, só tinha lugar para dois em cada 100 carros. O trânsito em Teresina está caótico, está absurdo. Agora mesmo para receber uma batida no meu carro aqui, nesse instante aqui. Você está querendo ter distância horrível aqui.